Fala galera, me chamo Rafael Motto do Fala Ninja No vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar QR Code aí pra gerenciar os ingressos que você vai vender utilizando o e-commerce Então eu mostrei já aqui no canal, depois se você não assistiu, você pode assistir a aula completa de como você criar um site pra vender ingressos, tickets, enfim Seja pra show, evento, palestras, aí a pessoa compra e depois de comprar, eu ensinei como gerar um PDF do pedido Acontece que o pessoal fala assim, pô Rafa, tem como gerar um QR Code pra pessoa só apresentar e ele ser liberado ou não, se ele pagou ou não, enfim, lá no dia do evento? E sim, tem como fazer e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai colocar QR Code, como você vai conseguir validar esse ingresso E se alguém tentar passar esse mesmo ingresso três vezes, ele vai bloquear e o próprio sistema vai te mostrar se o ticket foi validado ou não, tudo passo a passo aqui nesse vídeo Cara, então se você curtiu esse tipo de vídeo e você gosta, já fala o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixa aqui embaixo a sua sugestão de vídeo que é bem importante pra gente Esse vídeo muita gente pediu, cara, muita gente pediu mesmo, então eu tô gravando aqui pra ajudar vocês, beleza? Beleza? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo da descrição o link dos nossos cursos e templates No nosso treinamento você aprende desde o zero a criar sites profissionais E com o nosso templates, eles facilitam a sua criação Ah, tô precisando criar um site com o cliente, acessa lá nosso catálogo que tem diversos templates pra poder te ajudar Inclusive o template de site de venda de ingressos, você pode acessar aí e dar uma olhada, enfim Belezinha, galera? Dito isso, vamos lá pro vídeo pra gente ver que na prática não funciona Então vamos lá, galera, lembrando, se você ainda não tem hospedagem, tá precisando de hospedagem Vou deixar o link da Rocha já na descrição, o melhor custo-benefício Além disso, tem o nosso cupom de desconto também, então, cara, o valor fica muito baixo Pra você ter hospedagem e o domínio gratuito por um ano, tá bom? Links na descrição Dito isso, eu vou abrir esse site, esse daqui não tá configurado, né? Ao contrário desse outro Eu vou até organizar as abas aqui Vou deixar só essa aba aberta pra facilitar aqui pra gente Então eu tô com o meu site criado Então o meu sistema de ingresso tá aqui, integrado com o e-commerce, tá funcionando Mas como que eu faço pra validar esses tickets, Rafa? A pessoa comprou e aí ela quer apresentar só o QR Code ali no dia do evento E vai liberar ou não, se ela pagou ou não Enfim, como que eu faço isso? Vamos lá Primeira coisa, se você assistiu a minha aula ou comprou o template Eu deixei ele pré-configurado pra gerar um PDF aqui na página do cliente Então, deixa eu mostrar pra vocês Pedidos Deixa eu ver se tem pedido aqui Tem, ó Ele vai mostrar o PDF Só que a pessoa falou, não, Rafa, eu quero um QR Code Então, vamos ver aqui Ó, eu vou pegar esse plugin que tava antes de PDF Você precisa desabilitar, beleza? Rafa, por quê? Porque então a gente vai ter dois plugins meio que fazendo a mesma coisa aqui no site, né? Porque o plugin de QR Code Ele gera o QR Code Mas também ele gera um PDF Consigo fazer o download pra apresentar no dia do evento Beleza Desabilitei aqui Vou vir em plugins Vou adicionar novo E vou pegar aqui um plugin chamado Events Ticket Nossa, o nome dele é meio repetitivo Calma aí, vocês vão ver, ó Events Tickets with Ticket Scanner Ou seja, ele gera o QR Code E também ele tem um scanner, cara Isso aqui eu achei sensacional Eu instalei cerca de uns 4, 5 plugins Esse foi o melhor parado, tá? Eu vou instalar ele agora Só precisa entender, galera Como que configura Ok? Ele tem uma configuração O iDesign dele não é muito amigável Mas não é difícil Eu vou instalar e vou ativar Perfeito Eu vou vir aqui pro painel E ele vai aparecer aqui no meu lado esquerdo, ó Events Tickets Eu vou clicar Beleza Ele vai carregar aqui pra gente Estou Tranquilo Uma coisa pra falar pra vocês Que na versão limitada Na versão grátis É um pouco limitada, tá? Se você curtiu o plugin É interessante você comprar a versão paga Então, nesse vídeo Eu vou mostrar que é a versão gratuita E vocês vão ver que funciona Mas ela tem algumas limitações Então, pode ser que ela limite A quantidade de tickets emitidos Esse tipo de coisa Beleza? Dito isso, vamos dar continuidade Pra configurar o plugin Você vai vir aqui em Options E a gente tem duas configurações A gente tem essa parte do Options E tem outra parte direto No produto no Commerce E depois a gente tem a parte do Scan Que eu vou te mostrar Então, eu vou seguir nessa ordem aqui Pra facilitar Aqui em Options Aparecem, cara Todas as opções Que tem o plugin É muita coisa Você tem que ir olhando aqui Traduzindo e mexendo Eu vou tentar te mostrar aqui As principais E a primeira coisa Que eu recomendaria que você faça É procurar itens Que estão em inglês, ó E traduzir Então, ó Número Do ingresso Ou número do ticket Beleza Traduziu primeiro Se eu clicar fora Se eu clicar fora Ele já salva automaticamente Download, tá? Ó Download Ingress Download PDF Ingress Abrir Ingress Ou tickets Enfim Ó Aqui A gente tem essa questão aqui De traduzir Beleza Vamos continuar Vou descendo aqui Ó D Ingressos Tudo que tiver entre chaves Não altera Porque é variável Que o plugin Tá puxando aqui Do pedido Tá? Então não mexe Pra não gerar problema No seu Aqui Você pode colocar Um logotipo Sua Pra aparecer lá no PDF Então eu vou clicar E aí você coloca O logotipo do evento Por exemplo Eu vou subir Essa logotipo aqui Que eu tenho Beleza Perfeito Eu poderia colocar Uma imagem De banner Aqui é uma imagem De background Fica a seu critério Se quiser Você pode colocar Mas não é obrigatório Mas pelo menos O logotipo coloca, cara Senão vai ficar muito estranho O seu PDF Enfim Desce aqui o escudo mal Tem umas questões aqui De medidas Que você pode mexer Fica à vontade O padrão Que já vem aqui Ele já fica legal Beleza? Então no meu caso Eu não vou alterar Porém Ah, Rafa Meu cliente pediu Sei lá A orientação Fosse horizontal Aí você pode vir aqui E colocar medidas horizontais Pra ir ajustando Beleza? Ele fica na vertical PDF, tá? Aqui O exemplo De como ele fica Ó Dessa forma Então eu vou deixar Assim mesmo Aqui são as traduções Então eu vou deixar É ingresso Como tem muita coisa, galera Só vou mostrar aqui pra vocês E aí eu acho que vou até Pausar o vídeo Pra vir traduzindo Porque Ó Consumidor Será que cliente, né? Deixa eu ver como que ele traduz É, cliente Detalhes Do pagamento E aí eu vou traduzindo Item por item Eu quero traduzir tudo aqui Pra vocês verem Como que vai ficar E aí eu vou dar Algumas orientações Ao final do vídeo Beleza? Então fica até o final Pra você entender Exatamente como que vai funcionar E também Corrigir algumas coisas Que eu vi aqui Que é bem tranquilo Beleza? Ó Tem uma série de índices aqui Pra traduzir Então faz o seguinte Vou pausar aqui Traduzir rapidinho Você pode continuar Conforme o exemplo Que eu mostrei Assim que eu traduzir Já volto Pra gente dar continuidade Perfeito Eu já traduzi aqui Todas as opções Pelo menos todas Que ele dá a opção Pra gente poder traduzir Então ó Tudo bonitinho Tudo ajustado Nossa Até passou um batido aqui Deixa eu até ajustar de novo Beleza, cara Bem tranquilinho Bem fácil Traduzimos aqui Qual que seria o segundo passo Pra gente poder fazer Então Acesse o plugin Vim no options E fiz a parte de tradução A segunda parte Que eu recomendo que você faça É vir aqui em produtos Todos os produtos Você vai selecionar aqui O produto do e-commerce Que é ingresso Então todos os ingressos Você vai selecionar Deixa eu ver aqui Pra não abrir duplicado Teatro Show E imersão Tá Aí ele vai ter aqui Uma opção pra vocês Tá ó Events Ticket Que é desse plugin Aqui ele dá várias Várias coisas Pra poder mexer Eu vou Te instruir As principais Porém você pode Ficar à vontade Pra poder personalizar Isso aqui Mexendo e explorando Você pode ver Que com o plano gratuito Você pode criar Até 50 tickets Depois tem que ir Pra versão paga Tem muita gente Que reclama Ah o plugin é pago Deve ser grátis Cara Você tem noção É o trampo Que é pra desenvolver O plugin Enfim Quem acha que o plugin Deve ser grátis Eu sempre falo Pô Queria o plugin grátis Então manda pra gente Que eu gravo um vídeo aqui Mas enfim Se fizer sentido Você pode comprar Se não fizer Não compra Mas faz o teste antes Porque eu curti bastante ele E pra ter 50 tickets Ou seja Um evento pequeno Você consegue usar Gratuito mesmo Tá Aqui você vai habilitar Essa opção Ou seja Ativar A agenda Pra ele gerar Os tickets E os números E o QR Code Enfim Toda vez que alguém Comprar esse produto Ou seja Esse ingresso Aqui tem questão de data Quando inicia Quando termina Isso daqui eu não vou mexer Porque o sistema que eu desenvolvi Ele é integrado com o Jet Engine O Jet Engine Eu já preenchi tudo Isso daqui basicamente Baseado no sistema Que eu quis fazer Logo Várias opções aqui Acabam não fazendo sentido A principal seria essa mesmo Pra ativar E ele fazer essa concatenação Data de início aqui não precisa Localização também não Porque já tem tudo Aparecendo aqui na página Certinho Esses itens aqui Caso você queira Você pode traduzir Só não esquece De colocar A variável corretamente Então Número do ticket Assim Count E aqui seria O número do ticket Do ticket Dessa forma Beleza Deixa eu copiar aqui Aqui também Plus Chose um valor Selecione um valor Eu acho que é isso Perfeito Vou vir aqui Vou atualizar E aí você pode fazer isso Para os outros produtos também Ticket Beleza Ativa Pode personalizar Atualiza E aí Isso aqui vai permitir Que toda vez que alguém Comprar Esse produto Ou esse Ou esse daqui No caso desse ingresso Ele vai gerar o QR Code Para a gente Daqui a pouco eu te mostro Como que vai fazer a validação No dia do show No dia do evento Que é o scan Mas beleza Configuramos aqui o plugin Fizemos as traduções Lembrando Que aqui na parte do plugin Aqui em options Tem outras coisas Que você pode mexer Aqui a pouco Vou te mostrar algumas Mas tem muita opção Eu só acho essa tela Um pouco confusa Mas você pode ficar Com o botão direito Clica aqui em traduzir E você vai lendo E vendo qual opção Faz sentido Para o que você está Querendo desenvolver Em geral Esse padrão aqui Já vai funcionar Porém Pode ser que você Queira algo mais personalizado Se o cliente Pediu uma coisa diferente Aí você vai ter que Cara Procurando aqui É a opção Beleza Eu vou tirar 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 A melhor coisa Agora para a gente Poder testar É fazer um pedido de teste Eu recomendo que você Faça também Para você ver Como que vai funcionar Então eu vou vir aqui Visitar site Eu vou comprar Por exemplo Pode ser um show Uma palestra Ingressos de teatro O que eu quiser vender Aqui Nesse sistema Funciona Lembrando que eu vou deixar O link na descrição Para você poder comprar Esse template editável E a gente tem um vídeo Mostrando de ponto a ponto Como ele foi construído Todo esse sistema Para comprar Vou pegar por exemplo Três ingressos Porque eu vou conseguir Exercitar bem E treinar isso com vocês Vocês vão ver Como que vai funcionar Três ingressos Vão gerar Três tickets diferentes Rafa Mas se eu quiser Que três Três quantidades Gerem somente um Por exemplo Mais uma vez Você vendo aqui Em produtos Deixa eu mostrar Para vocês a opção Só para vocês Entenderam onde está Se você quiser Personalizar Máximo de resgate Quantidade de números De ingressos por item Então cada item Gera um ingresso Então se eu vender aqui Três Gera um três ingressos Caso eu não queira isso Queira mudar Sei lá Por algum motivo Acho que não faz sentido Você pode alterar Máximo de resgate Um ingresso Serve para uma pessoa Certo Então deixa um Ah um ingresso Serve para duas pessoas Você marca dois Que duas pessoas Conseguem resgatar Vou comprar Finalizar a compra Aqui vem para o checkout Vou aqui finalizar o pedido Lembrando Se tiver o Pix O cartão de crédito Aqui Ele só vai liberar Os ingressos Depois da compra Ou está como processando Ou está como concluído Que significa que foi pago Essas duas opções Aguardando Cancelado Tem várias opções Que aparecem aqui No e-commerce Mas somente o processando E concluído Significa que foi pago E ele só vai liberar A partir disso Beleza Finalizar o pedido Vai carregar aqui para a gente Vai vir para a página De obrigado E logo aqui Eu já consigo fazer O download desses ingressos Então ingresso 1 Vê o PDF Ingresso 2 Ingresso 3 Vai vir aqui o PDF Bonitinho Com código de validação E o QR Code Código de validação E QR Code Código de validação E QR Code A pessoa vai ter que apresentar Isso no dia do evento Para acessar Acessar esse show Acessar esse teatro Só que você fala Beleza Como que eu vou instruir O meu cliente Ou o atendente Que vai estar lá na porta Para saber Se o pessoal pagou mesmo Ou não pagou Calma Calma Já falei que vou te mostrar Beleza Fica tranquilo Que eu vou te mostrar Como que vai funcionar Ele gera Tanto aqui o ingresso Quanto o número Se a pessoa copiar Esse número E levar Sem ser pelo QR Code Tem como você fazer A validação também Tem como validar Tanto pelo celular Quanto pelo computador Eu vou te mostrar Aqui as duas opções Para você testar Mostrar para o seu cliente Enfim Beleza Se eu selecionar Esses três aqui Ele mostra Para o cliente Nessa parte O cliente pode vir aqui Tirar uma foto Então deixa eu abrir Aqui o meu celular Eu vou abrir aqui Na parte da câmera Eu vou tirar Três fotos Que seriam esses três ingressos Só que eu poderia Baixar o PDF também Né? Aqui é o PDF Lá do esquerdo E aqui é o Só o QR Code Com o número do pedido Também no lado direito Tanto faz Que o cliente abrir E apresentar É a mesma coisa Tá? Só que o PDF Ele vem em formato PDF Bonitinho Né? Aqui ele vem dessa forma Ele mostra o ingresso Do cliente Então eu tô tirando foto aqui Ó No meu celular Só pra vocês Pra mostrar O teste na prática Tá? Então imagina que eu sou o cliente Eu tirei a foto aqui Ou vou imprimir esse PDF E vou apresentar no dia Eu já tirei as três fotos Posso fechar Rafa O cliente perdeu Isso daqui Saiu da página de obrigado Não tem problema Aqui na área do cliente Ele vai entrar aqui Na parte de pedidos Ele vai ver o pedido Que ele fez Ele vai clicar aqui Em visualizar E mais uma vez Ele pode baixar o PDF Ou então aqui direto O QR Code Ou copiar aqui O número do pedido Tranquilamente Então Três ingressos Pra três pessoas Beleza? Deixa eu mostrar Aqui pra vocês E eu sei que muita gente Tá com dificuldade Mesmo a gente mostrando Todo passo a passo Então vamos só recapitular O que a gente fez Pra gente dar continuidade Eu te mostrei Qual o plugin que é Como que instala Eu te mostrei aqui As opções dele Como que você vai Conseguir acessar Fazer as traduções E ali tem todas as opções Gerais Pra você poder explorar isso Caso você queira personalizar depois Eu te mostrei Como que a gente integra Esse sistema Ao e-commerce Lá direto no produto E quais são as opções Que você deve marcar Agora eu vou te mostrar Como você vai fazer aqui O escaneamento É a validação E daqui a pouco Eu mostro essas outras duas partes Que é bem importante Pra que ele fique funcionando Redondinho 100% aí Pra você Mostrar isso pro teu cliente Enfim Ou pro seu evento também Se tiver aprendendo aqui com a gente Pro seu evento Fica tranquilo Que você vai conseguir Beleza Aqui a gente comprou Já tá aqui com os ingressos Eu tô aqui com os ingressos No meu celular Como que a gente vai fazer a validação O cliente vai aparecer no dia Com esse número aqui De pedido E aí como que eu olho Cara, tu poderia vir aqui No próprio plugin Eu vou te mostrar aqui a opção mais A pior opção que tem Tá Você pede o número do cliente Aí tu vai olhar Dá um CTRL F pra bater Cara, você validou aqui o ticket Tá ativo Ah, Rafa Mas isso é muito complicado É chato Sim, é chato Aqui mostra o número do pedido No e-commerce Se você quiser validar Aqui em pedidos Vou fechar aqui em pedidos Ó, 194 194 O pedido foi processando Tá pago Então bateu Funcionou Libera a entrada Acontece que isso Pra um grande movimento de pessoas Vai demorar muito Vai demorar muito Vai ser muito ruim O próprio plugin, cara Ele tem uma função Que eu achei Na hora eu não entendi Que eu nunca tinha mexido nesse plugin Eu comecei a explorar aqui Pra poder trazer esse conteúdo pra vocês Eu achei sensacional E eu instalei 6 plugins Junto com esse Deu 6 E nenhum tinha essa função Só ele Que é o Ticket Scanner Eu vou abrir aqui Essa tela aqui tá feia Fica tranquilo Daqui a pouco eu vou te explicar Como você pode personalizar isso daqui Tá Eu vou te dar as orientações E aí ele pergunta a câmera Ah, Rafa Só que, cara Eu não quero ficar validando aqui no computador Fica tranquilo Você pode logar no seu site Como administrador E aí ele vai pedir a câmera Vai tacar a câmera aqui do seu celular O cliente vai vir com o QR Code Você aponta A câmera pro QR Code E vai validar da mesma forma que eu vou te mostrar aqui Óbvio que eu vou mostrar aqui pelo computador Porque eu tô gravando aqui A minha tela fica mais fácil Mas no celular é a mesma coisa Acesse como administrador Você vem aqui nessa área Vem em Ticket Scanner Ele abre pro seu celular bonitinho Você habilita a câmera, né Dá permissão Ele pergunta se é a câmera da frente Ou a câmera de trás Front ou back Você escolhe de trás Que eu acho melhor E pronto A pessoa vai só validando ali Mas como faz na prática, Rafa? Eu quero ver na prática Vamos lá Deixa eu fechar isso aqui Que a gente já tava com os ingressos, né Aqui também Então eu vou dar pra ele a permissão Pra ele acessar aqui meu webcam Deixa eu ver se ele consegue Deixa eu ver se vai dar certo Logitech Bril Que é meu webcam Ela tá aqui na frente, ó Beleza Ela tá aqui na frente Tô com a câmera profissional atrás Tô com o webcam aqui na minha frente Então eu vou habilitar Vou colocar aqui, ó Start Scanner Ele vai ligar a câmera Ó lá que bug, então Tá aparecendo aqui meu webcam No celular é a mesma coisa Vai tá aparecendo exatamente Esse quadradinho no celular, tá? Se você optar pelo celular Que eu acho que é mais vantagem Aqui eu vou mostrar pelo computador Somente pra facilitar aqui a minha explicação Beleza O cliente chegou lá com o QR Code Ó, tá o QR Code aqui no meu celular Só mostrar aqui pra vocês antes, ó Cadê, cadê? Aqui ó QR Codezinho, tá vendo? Aí o cliente tem que apresentar isso Pra conseguir entrar, né? Aí eu vou vir aqui Deixa eu apresentar pra meu webcam, ó Pronto Validou Bilhete válido Tá funcionando Só que aí você fala Pô, Rafa Beleza Eu vou dar aqui um reload Beleza Deixa eu É... Deixa eu ver como que eu volto lá Acho que é essa opção, né? Beleza Ele voltou pra cá Eu tô com o mesmo ingresso aqui aberto Vamos tentar passar de novo Ó Vamos ver se ele vai pegar Ele validou de novo Pô, Rafa Pluginho funciona Não presta É o mesmo ingresso Ele validou duas vezes Calma, calma Você não tá sabendo mexer Você tem que marcar Aqui essa opçãozinha, ó Que o ingresso foi resgatado Então você clica aqui, ó Ingresso resgatado Beleza Agora sim Foi validado Se eu vim aqui atualizar Só pra vocês verem Ó, esse aqui que eu utilizei agora Opa Já foi validado A pessoa já entrou Então a pessoa não vai conseguir usar isso aqui de novo Usado Tá vendo? Ah, Rafa Como que eu sei? Escanear próximo ticket Tô com o mesmo ingresso aqui aberto Eu não mexi em nada, tá? Tá a mesma tela Eu vou tentar de novo Plim Bilhete resgatado Acesso negado Entendeu, galera? Como que funciona, cara? Ele tem esse sistema integrado Você não vai precisar mexer em nada Você vai simplesmente ver Que ele vai conseguir identificar Que esse ingresso já foi usado Então Uma pessoa comprou o ingresso E tentar entrar duas pessoas com o mesmo ticket Não vai funcionar, tá? Beleza Mas vamos continuar Que tem uma coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Que é bem importante Deixa eu traduzir isso aqui Digitalize e resgate imediatamente E inicie a câmera Para digitar o próximo ticket imediatamente Isso aqui vai deixar mais rápido o processo Porque demorou um pouquinho, né? Ele já foi melhor que a primeira opção Só que ele demorou um pouquinho Como que eu melhoro isso? Eu vou voltar aqui na parte de options Ele vai estar aqui, ó Em Ticket scanner Ou então eu dou Ctrl F Você copia aqui o nome em inglês Dá um Ctrl F Ele vai aparecer aqui, ó Preset Eu habilito Vai ficar pré-setado Eu seleciono esse daqui No Ctrl F Vai habilitar também Ele esconder as informações do cliente Né? Você pode É Habilitar essa opçãozinha aqui, ó Hide Ticket Ele aparece aqui, ó Hide Ticket Aí não vai mostrar as informações do cliente Para a pessoa que está atendendo ali Mas eu acho que faz sentido mostrar Eu vou atualizar aqui a página E vamos tentar de novo Primeiro eu vou tentar com aquele mesmo ingresso Que não estava funcionando Para você ver, ó Já foi usado na verdade Com o mesmo ingresso Ele está aqui Rafa, o cliente ele chegou não com o QR Code Ele chegou com o código Vou mostrar para vocês Espera aí, vamos lá Cara, eu estou animado Quando estou animado já era Espera aí, ó O cliente vai chegar E vamos supor que ele não tem o QR Code Pô, agora ferrou Como que eu faço? Vamos supor que ele chegue aqui com esse código Eu vou pegar aqui o código Esse código aqui Se eu não me engano Foi aquele que já foi usado Foi esse aqui mesmo Estou confirmando aqui no meu celular Você vai simplesmente colar aqui, ó Ticket não está correto Deixa eu ver aqui Opa Deixa eu clicar aqui no PDF Está aqui, ó Código completo Vamos tentar Pronto Ó lá, ó lá Esse ticket já foi resgatado Deixa eu tentar esse outro Vou copiar Vamos dar um reload aqui Tentar esse de novo Opa, esse não Agora já foi resgatado, beleza Então, vamos ver se você entendeu O que eu mostrei antes já tinha sido resgatado Que foi aquele primeiro que eu mostrei aqui na câmera do QR Code Esse segundo ainda não Então ele liberou aqui a entrada Depois eu te mostro como você vai poder trazer isso daqui, tá? Ele liberou aqui a entrada da pessoa Beleza, a pessoa entrou Se esse mesmo cliente voltar aqui, ó Deixa eu dar um Ctrl F Um Ctrl R, na verdade, para atualizar Com uma outra pessoa com o mesmo código Olha só o que vai acontecer Ele já vai travar Ele vai mostrar ali que está travado Ah, Rafa, mas o computador não está aparecendo legal Aparece a câmera sim O cliente vai ter que ficar aproximando Sim, mas no celular Funciona da mesma forma Vai aparecer a câmera aqui Você só vai apontando e vai validando Aí ele vai te mostrar Se pode entrar Ou se já foi resgatado Dificilmente acho que alguém vai pegar um ingresso E compartilhar com duas, três pessoas Mas se acontecer Sabe aqui, aqui E ele vai mostrar, tá? Voltando aqui na parte de tickets Só para mostrar para vocês Ó, tenho dois ingressos ativados, tá vendo? Agora eu vou tentar ativar o terceiro de novo Com o QR Code Então, deixa eu pegar aqui o terceiro Só para a gente ver mais aqui um exemplo Vou até fechar tudo aqui Então, começou o evento Você abre pelo celular E clica em ticket scanner Ou pelo computador Ele vai pedir a permissão ali Da câmera E eu vou apontar Esse já foi resgatado Deixa eu ver aqui o outro Esse acabou de ser resgatado Então, libera a entrada da pessoa Liberou? Beleza A gente vai utilizar aqui a página Agora, essa pessoa Uma outra pessoa com o mesmo ingresso Não pode entrar, certo? Então, vamos tentar com o mesmo ingresso Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui Com o celular fica bem melhor, tá galera? O PC aqui é bem melhor que o celular Do que pelo computador Mas, só para a questão de facilitar aqui Eu conseguir gravar melhor Estou mostrando aqui para o lado do PC, tá? Ó, já mostrou que foi utilizado esse ingresso Então, eu te mostrei como faz a validação Só que aí Outras coisas que você pode estar se perguntando, né? Rafa, esse layout aqui não está legal E aqui tem muita coisa que não está traduzida Você pode traduzir isso com o plugin TranslatePress Só que aí eu vou te indicar uma aula aqui do canal Que eu explico de ponta a ponta Tanto como você pode personalizar essas áreas Como você pode traduzir também Então, quais aulas você indica, Rafa? Eu vou até abrir o canal para poder te mostrar Eu estou aqui no canal, galera E aí você vai acessar aqui Vem na barra de pesquisa e pesquisa por tradução Você vai instalar esse plugin aqui, ó Vê esse vídeo, tá? Enfim, está tudo explicadinho Você vai conseguir traduzir essas partes Que ficaram em inglês Mesmo a gente entrando lá no options Traduzindo algumas coisas e ainda fica em inglês Segunda coisa que você vai fazer É pesquisar por CSS Você pode assistir esse vídeo E esse vídeo aqui mais recente também E aí com esses dois vídeos Você vai conseguir Tanto personalizar as cores Daquela área Quanto fazer toda a parte de tradução também Para ficar bonitinho, perfeito Com as cores da sua marca Ou da marca do seu cliente E todo em português bonitinho, beleza? Mas em geral, é dessa forma que o plugin vai funcionar Você pode ver aqui, ó Que foi tudo validado Tudo funcionando E se alguém tentar usar algum desses ingressos aqui Não vai passar o plugin Não vai deixar Porque, no caso, já foi validado E aí, galera O que vocês acharam? Cara, vocês curtiram? Foi um vídeo que o pessoal pediu bastante Depois que eu fiz esse sistema de tickets e ingressos O pessoal falou Pô, Rafa, eu achei legal a parte que você mostrou do PDF, cara Porém, normalmente, QR Code é algo mais simplificado Que a gente apresenta ali na tela Ou então, eu vendi o site para o meu cliente Eu comprei o tempo e pedi com você, Rafa Consegui vender Só que o meu cliente está pedindo QR Code, cara Como que eu faço para colocar isso, né? Muita gente pediu Então eu gravei o vídeo aqui passo a passo para vocês, cara Óbvio que no plugin tem mais coisas Mas não faz sentido ficar três horas mostrando cada uma das opções É a questão de você querer explorar Eu te mostrei como está, valida Como faz toda a parte Para ele deixar ele funcionando redondinho, né? E as principais funções O restante, caso você queira Você pode dar uma explorada melhor aí no plugin Beleza? Galera, se você curtiu esse tipo de vídeo, cara Esse vídeo te ajudou Eu faço o seguinte Esmaga o dedo no like Escreve no canal Deixa seu comentário, seu feedback Inclusive, sugestões de vídeo Esse vídeo foi pedido por vocês, tá? Eu não ia fazer esse vídeo Vocês pediram E eu fiz Se você tem sugestões Comenta aqui que eu estou gravando, cara Vários vídeos com as sugestões que vocês estão mandando Inclusive vídeos completos Beleza? Eu vou deixar embaixo na descrição, cara Link dos nossos cursos e treinamentos Se você quiser trabalhar com criação de sites E fazer disso uma profissão lucrativa Nosso treinamento tem tudo o que você precisa Tudo passo a passo Suporte para tirar dúvidas Acesse a nossa comunidade Tem pites editáveis E uma série de benefícios Links na descrição Além disso, eu vou deixar o link No nosso catálogo de tempest Pô, Rafa Estou querendo comprar um tempest Esse mesmo aí, por exemplo De ingressos Tem como eu comprar isso E levar para o meu WordPress rapidinho Para eu poder editar em cima? Sim Vou deixar o nosso catálogo de tempest Na descrição Inclusive, vou deixar o link Desse tempest em específico aí Para facilitar para vocês Beleza? Dito isso Muito obrigado aí pela confiança Um abraço E até a próxima É nóis